Paródias FC é um oferecimento de OneFootball. Baixe aqui no primeiro link da descrição. Quero voltar, espalhar, ousadia. Quero voltar a ser o Neymar. Quis ser melhor do mundo, quase que eu me iludo. Por um momento achei que vinha um balandó. Mas foi tudo mentira, me meti numa zica. Quero voltar pra onde jogue futebol. Quero mesmo jogar bola. Quero ser um menino Neymar. Quero fazer mais história e outros troféus virar ganhar. Sou o Neymar. Mas tem dois anos que me escondo lá na França. Brigas, lesões, tudo me tira a esperança. De ser o melhor do mundo algum dia. Por isso eu vou me mandar. Eu sou o Neymar. E deu saudade de uma galera toda. Que me fizeram feliz lá no Barcelona. Onde eu devia ter ficado o dia. Mas se deixarem vou voltar. Quero voltar com tudo. Com o melhor do mundo. Fazer pirula, fazer gol e ser garçom. E pra tirar a zica. Quero ganhar La Liga. Quero ganhar a Champions League de montão. Já cansei nessa história. Lá pro espanhol eu vou voltar. Reviver dias de glória. E o PSG eliminar. Cansei. Foram dois anos sem ganhar Champions nenhuma. Primeira fase o time vai como uma puma. No mata-mata vira um gatinho. Seu Neymar é amarela. Mas cansei. Cansei. Cansei de tretas no time com jogadores. Soco na cara. Estupro dentro dos seus flores. Quero rodar espalhar ousadia. Quero voltar ser o Neymar. Não. 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 Não